Mais um acidente de trânsito aqui na cidade de Rolim de Moura, na tarde desta quinta-feira. O condutor de um veículo de passeio tombou na esquina do fórum eleitoral. O apurado é que a pessoa seguia um veículo Gol pela Avenida São Luís e foi surpreendido por um condutor de uma motocicleta que trafegava pela Avenida Corumbiara. Então, para não colidir com o motorista da motocicleta, o veículo Gol se desviou, vindo a perder a direção e batendo num veículo HB20 que estava estacionado. Devido ao choque, o HB20 foi projetado à frente colidindo na traseira de um Corolla, que também estava estacionado, causando assim mais danos materiais. Já o veículo Gol acabou tombando. Felizmente, não houve feridos, apenas danos materiais. E não para por aí. Ainda na tarde desta quinta-feira, na região central da cidade, um motorista do veículo Fiat Toro seguia pela Rua Barão de Melgaço, sentido Bairro Boa Esperança, e quando estava passando na Avenida 25 de agosto, invadiu a Preferencial e acabou colidindo com uma motocicleta Bis, que também era conduzida por uma mulher. E seguia no sentido da rotatória. Com o impacto, a condutora da motocicleta foi levada ao solo, aonde permaneceu até a chegada do Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros atendimentos, sendo encaminhada a condutora para a unidade de pronto atendimento, a UPA. Legenda Adriana Zanotto